Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. Eu vou ter que montar esses dois bonecos de Roblox e antes que eu monte, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Aqui, foi, aqui e... Parou? Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com coleção do Meclan Feliz para vocês. E dessa vez, estou aqui com a coleção de Abril 2022, que é de Sonic 2, o filme. Galera, vou logo adiantando aqui, que faltou um, o número 8, que foi o Super Sonic. Eu andei em todos os McDonald's aqui da minha cidade e não chegou de jeito nenhum. Me desculpa aí, pela coleção está incompleta, mas todos os outros eu encontrei, de 1 a 7. E vou mostrar para vocês aqui, beleza? Vamos começar, que eu estou ansioso dentro desse pacotão. Tem a coleção aqui, então... Começar pelo... Esse aqui é o brinquedo número 1, eu peguei logo o 1, que é o Sonic. Para quem acompanha aqui no canal, sabe que eu estou gravando vários vídeos com coisas de Sonic. E foi muito legal, logo, o Meclanche também vir com brindes de Sonic, né? E aqui temos o personagem que está mostrando aqui, que ele vai ser encaixado aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Ah, tem que colar os adesivos. Eu não sei, só sei que o Sonic, olha como é que ele é. Ele é diferente dos outros que eu estava mostrando. Então, é assim? Ele é encaixado com o pé aqui. Ué, é assim, né? Será que é assim, galera? Eu acho que é o contrário, né? Assim? Porque aqui ela está mostrando essa parte... Ah, é. Essa parte mais fina é no começo, então seria... Ah, agora faz sentido. Conseguir encaixar o Sonic aqui e os adesivos são colados aonde? É no Sonic ou nessa plataforma aqui? O que tu acha? Deixa eu ver o adesivo, como é que é? Olha como é. Eu acho que é aqui embaixo. Vou aproveitar para pegar essa tesoura aqui, logo, para colar os adesivos do Sonic. Só que não diz aonde que são coladas essas coisas. Como é que eu vou saber? Será que é aqui na frente? Porque, ó... Aqui só mostra os pés. Aqui. E o adesivo fica onde? Temos que descobrir, galera. Porque, ó... São dois adesivos. Essa parte aqui, ela é como se fosse na frente, será? Será que eu posso colar onde eu quiser? Ou aqui? Sei lá, vou colar aqui, galera. Se tiver errado, eu não sei. Ó. Tá bom. E aqui também, colar atrás. Vou customizar esse negócio... Ah, eu achei... Será que é aqui? Embaixo do pé do... Era no pé do Sonic e eu colei aqui. Não acredito. Era mesmo. Verdade. Olha isso. Como é que pode? Esse aqui tem dois. Esse aqui é o B. Então, mostra qual que é o pé B. Deixa eu ver se é esse. É esse, galera. Ah, era isso mesmo. Eu não prestei atenção e colei errado. Porque o Sonic tem o pé... O tênis vermelho, né? Tá aí, ó. E esse aqui, tipo... Eu colei errado. Agora já sabemos. Eita, e agora? Será que descola? Ah, tranquilo. Saiu certinho, né? Vamos colar agora o tênis do Sonic. Tu já assistiu algum filme do Sonic? Um ou dois? Desses novos? Não. Nenhum. Também não assisti, galera. Ele é mais real, né? Agora sim, tá perfeito o nosso Sonic. Basicamente, o quê? Puxa pra trás, né? Ele sai andando. Na velocidade de uma tartaruga. Andando. É rápido, ó. Eita! Porque a gente puxou pouco, mas... Deixa eu puxar bastante, ó. Então, o número um já está aqui. E antes de continuar, galera, eu gostaria de pedir o like pra você. Vou contar até quatro pra você deixar o likezão aí. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Obrigado pelo like. Clica aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos pro próximo. Tcharam! Outro Sonic! Peraí. Repetido? Não, galera. Porque também esse aqui é o número três. Ó. Ele não tem o adesivo. É mais normal. Ele tem que fazer a mesma coisa, será? Deixa eu ver aqui. Ah, é. Puxa pra trás também. Eita! Como é que é? Ele pula? Ele pula? Peraí. Como é que é? Puxa pra trás e solta. É isso mesmo. Será que é? O nosso Sonic tá... Por que que ele não tá fazendo isso? Será que é? É o Sonic do salto? Se eu puxar bastante. O nosso Sonic, ele não tá só... Um anda, o outro não. Por que que o nosso Sonic não anda? Ele tá tipo como se estivesse correndo, né? É. Aqui. Já tá correndo. É como se as pernas dele, galera. Quando ele corre, vira assim, tipo um... Um círculo. Aí fica assim, ó. A velocidade do infinito. Nosso Sonic... É um Sonic que pula. Tá. Porque aqui, ó. Mostra a figura. Colocar pra trás e... Solta. Ah, acho que é isso. Porque não diz. O que que é basicamente? O outro... É. Ok. Então, temos dois Sonics aqui. Um e o três. Agora, será que o outro também é Sonic? Mais um Sonic? Tcharam! Não! Esse daqui é o Knuckles. E... Esse é o número sete. Vamos puxar. Esse aqui também tem adesivo. Olha. Ixi. Duas cartelas. Peraí. Dois adesivos iguais. Será que foi certo? Acho que veio... Veio duplicado ou não? Será? Eu acho que veio duplicado, galera. Porque, ó. Esse aqui é pra colocar nos pés. Ele não tem quatro pés. Só tem dois. Ou é pra colocar nas mãos? Agora eu não sei. Mas as letras são as mesmas, né? Verdade. Então, veio duplicado. Quatro chances. Se colar errado, tem outro, né? É. Então, já sabemos que... Isso aqui é pra colocar nos pés do Knuckles. Quando eu era menor, eu chamava de Sonic Vermelho. Sonic Vermelho ou Knuckles. Acho que tanto faz aqui. Vou encaixar aqui só pra... Colocar logo, vou achar pra vocês, ó. Aqui. E... Tcharam! Foi. Tá com um tênis bonito. E o outro... É só encaixar no outro pé. Ó. Um dia eu vou fazer, galera. Quando eu mostrar toda a minha coleção de brinquedos do Sonic. Esse aqui também vão estar, né? Mas se já chegar o número oito, que é o Super Sonic, eu também vou trazer pra vocês. Agora, esse daqui, eu não sei onde que ele cola. Eu acho que é ou aqui nos braços, nessa parte aqui. Ou em cima aqui, ó. Ah, tá. Nos braços, né? Pode ser. Então, vou colocar nos braços. Caso... É como se fosse uma pulseira, né? Olha isso. Não sei se é, mas vai ficar. Pra ficar da hora. Diferente, né? Vou colocar aqui. Tcharam! Olha aí nosso Knuckles. Super da hora e diferente. Ou é virado assim? É como se ele estivesse andando, tipo, num skate, né? Olha lá. Mesma coisa. Puxa pra trás. Porque aqui é de velocidade. Então, ó. O Knuckles caiu. Isso foi bem rápido. O skate foi e o Knuckles ficou. Pera aí. Deixa eu encaixar certinho aqui. Agora, esse Knuckles tá correto, né não? Bora lá. Vai andar de skate. Aí. Já temos três. Vamos pro próximo. Será que é outro Knuckles? Porque temos dois Sonics e... Ah, não. Veio aqui o Brinquedo 2, que é o Tails. Olha o Tails aí. Bem parecido com o Sonic, né? Parece com isso. É, com o primeiro Sonic. E veio aqui os adesivos dos pés. No caso, esse daqui é difícil de saber qual é qual. O maior pé deve ser o primeiro. Eu acho que é aqui. Vamos ver se está certo. Cola aqui. Ok. O segundo pé, que é o segundo tênis, é encaixado bem aqui. Pronto. Bem fácil. Encaixa aqui. E mesma coisa dos outros. Velocidade é o nome. E... Pera, foi fraco esse, hein? Agora foi. Engraçado. Só esse que eu não entendi qual que é. É porque, ó... Todos têm três pneus, três... Eu sei que só tem um, galera. Acho que o objetivo é esse. Por quê? Alguém sabe se você tiver em casa um desse? Me diga se isso é mesmo assim ou não. Eu acho que é para dizer que ele passa... Ele pula assim com uma alta velocidade. Ah, entendi. Pode ser. Então já temos quatro. Vamos para o próximo. Qual será? Sabia. Mais um Knuckles. Não, eu pensei que era repetido. Ah, não. Esse daqui, ó. Todos têm um desse aqui. Tá vendo? Agora é a vez do Knuckles também ter sua plataforma vermelha, né? Pode puxar assim. Ó. Ele também tem a mesma plataforma dos outros. E... Ó. Mesmo adesivo. Eu não vou colocar esse verde. Eu vou colocar só o vermelho, que é mais bonito, para deixar o tênis. Né, não? É. Eu acho... E agora eu estou achando que é um tênis também. Sério? Na parte verde. Na parte verde. Pode ser, né? Eu acho que pode ser. Onde será que é o... Em cima desse outro adesivo. Ah, tá. Entendi. Contornando. Ah, mas aquele lá vieram dois, né? Dá para... Acho que veio de propósito, porque saber que a gente ia errar. Ah, mas esse aqui é o mais bonito. Ó. Esse aqui deixa. E é só colocar o Knuckles assim. E a velocidade suprema. A velocidade... O Knuckles não está muito rápido, não, hein? É. O Knuckles está cansado, galera. Não sei o que aconteceu com ele, que ficou com preguiça de ter velocidade. Já temos cinco, faltam dois. Mais um! Olha! Então tem dois de cada. Aqui está, né? Ó. Porque tem assim. Tem o normal e o de skate. Agora tem o normal e o de skate do Tails. Será que o último é o de skate do Sonic? Pode ser, né? Cortar aqui. Ó, porque... Mais uma vez encaixar o pé do... Já colei tanto tênis aqui, que eu já... Vou ter uma fábrica de tênis. Ó. Eu acho que isso é tipo um... Overboard? De neve, como é o nome? Ah! Porque, ó... Snowboard! Isso, ó. Tem um... É mesmo! Agora que eu vi! É verdade! Um snowboard. Talvez o filme se passe na neve, né? Será? Pode ser. Verdade. Eu quero assistir agora. Fiquei com vontade. Então temos aqui o snowboard do Tails. Olha. Testar a velocidade. Na neve, às vezes tem... Neve atrapalha a velocidade, né? E temos aqui o Tails de snowboard. E agora, o último, eu acho que é o Sonic de snowboard. Será? Não! É o... Peraí! Tem três Tails? Quer dizer, três Knuckles? Porque o oito era o Super Sonic. Então, devia ser o Sonic de snowboard, né? Justo que não tem. Pode ser o Super Sonic de snowboard. É. Então, tem três Knuckles e dois... Porque a coleção são o oito, né? Isso aqui é diferente, hein? Olha como é que ele é. Esse aqui eu não vou colar o tênis pra ficar diferente. Ficar com tênis branco. Ó. Ah, ele tá aqui em pé. Ele fica em pé. Sim. Ó. Eita, isso é rápido, hein? Então, aqui, galera, está a coleção de Sonic 2, o filme. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau!